Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos começar a aula. Vamos abrir a apostila na página 23. Vamos lá. Vamos pegar o marcador de texto no estojo. Vamos lá. 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 Antigamente, as professoras batiam nos seus alunos com uma régua de pau em suas palmas da mão. Vamos lá. 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 Agora vamos ir pra página 54. Vamos pegar uma folha branca pra nossa aula de arte. Vamos lá. Vamos precisar apontar uns lápis de cores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos abiscar. Acabou a aula. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, 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 se inscrevam no canal. Tchau.